oi 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 meus amores tudo bem com vocês está começando mais um vídeo pancada como que o vídeo da irmã tá pancada para quem não me conhece eu sou a larissa sanches e essa daqui como que é seu nome lá irá minha irmãzinha de um ano e assim eu vou levar ela para conhecer o lago aonde tem peixe tem parquinho e tem um monte de coisa tem nossa muitas coisas então ela vai conhecer você quer ver no parquinho aqui quer tem um lago também quer ver o peixe quer vamos então se você for novo no canal se inscrevam muito tá se inscrevam bastante nesse canal porque aqui tem vários e vários conteúdos bem legais que andar a roupinha dela gente tá linda linda nossa que que isso tá dando de costa tá nossa beleza gente tá muito 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 calor tentei colocar uma camiseta que combine com a roupinha dela deu certo né tô até vendo a reação dela levando minha irmãzinha para conhecer o lago o garquinho vamos ver a reação dela quando ela ver bora então e lá vai te perguntar uma coisa para ver aqui rapidinho não pera aí ó vem aqui responde para irmã como que você acordou gostosa gente aquela música lá acordei gostosa sabe não ela anda mais rápido do que eu é verdade é isso gente do seu aí ó e aí e aí é e olha tem até um negócio do lago e gado vamos lá perto dos peixes vem e aí e aí e aí e aí e aí e a ponta da irmã nem sabe aqui Eita, não pode entrar, gente Não sei porquê Tem que ir nesse, ó, esse daqui pode Consegue subir aqui, ó Vai lá, então Vai, segura aí pra você ir lá Sobe lá em cima Vem aqui, ó Vem, sobe, vai indo Segura aqui, ó, pra você subir Não consegue? Dá a mão pra irmã Peraí Peraí Dá aqui, ó, mão pra irmã Tem água Tem água aí Gente, vai dar certo Meu Deus Não, senão você vai cair pra trás Cuidado Oi? Tem água Quer? Consegue subir aí? Não Não vai dar certo Como que eu vou colocar ela aqui? Vai, tenta subir aí Aí, vai pra trás agora Aê, conseguiu Cuidado, fica aí Tem água Tem água aqui? Tem Choveu, né? Quer descer? Não Não? Não Peraí, aqui, ó Vai devagar Devagar, tá? Segura Vai descendo Opa Aê, conseguiu Ó onde que a irmã vai, vem Olha o tamanho desse escorregador Bem que você falou, Laira Tá molhado Tá com água Por causa que choveu Aqui no escorregador Também tá cheio de água Olha isso Nossa Você viu, bebê? Tá cheio de água Eu não posso perder, né? Vamos lá ver os peixes? Vários peixes O que que tem ali? Ah, pensei Pensei que era outro parquinho Oi? O que que você quer ver? Peixe Olha lá que legal Descendo aonde? Aqui é perigoso Olha os peixes Cuidado 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 Olha lá que legal Os peixes Dá a mão Cuidado, bebê Ali, ó Dá pra ver do outro lado Os peixes Cuidado Cuidado Meu Deus do céu Cuidado Mano Você conseguiu filmar? Gente, olha meu coração Nunca mais Imagina ela cai no rio Eu acho que eu afundo minha cabeça ali Gente, olha só o que eu fiz, gente De medo Olha aqui minha mão nas costas dela Suei Neném Você quase caiu no rio Você ia cair lá Você ia nadar no rio Você quer nadar com os peixes? Quer E você quer? E a irmã não quer Você quer dar um beijo no peixe? Quer Ah, tá doido Aqui tem coragem Oi? Você quer? Quer ir lá? Quer? Não, vocês estão vendo isso Você quer ir lá dentro? Quer Por isso que você quase caiu lá? É? Não Não? Não pode cair, né? Manda tchau Isso Porque é perigoso Tá bom? Aí cai, tá bom? Vamos andando pra lá, tá? É Bem aqui na beiradinha Tem que tomar cuidado Gente do céu Sério Meu coração foi pra boca E desceu Eu não sabia que ela ia querer nadar no rio, não Olha Que legal Daqui, ó Olha que legal Você quer ir lá no peixe? Sim Quer? Vai lá no peixe, então Vai lá Ela vai mesmo Não pode Vem pra cá Vem Ela vai mesmo Gente, olha o tamanho desse lado Olha só isso que legal Olha Ali tem os quiosques Ó, tá vendo o quanto o quiosque Muito gostoso Muito Você quer ir lá perto? Vamos lá, então Vamos lá pertinho do lado Tá? A irmã vai levar você pertinho Será que eu vou conseguir descer? Vamos ver Agora é a hora, hein? É perigoso? Não Com a irmã é segurança Tá? Já avisei que vai dar merda isso Saca só, gente Ó, ó Tô fazendo isso por ela Porque olha só que perigo isso daqui Uma deslizada minha cai lá, ó Aham É perigoso Mas vamos lá Ó Ó E morreu Consegui Que legal essas pedras Ó A irmã trouxe você pertinho do lago Você quer ir até a água? Pé Pé? Mas não pode pôr água Aí O pé aí Sabe por que não pode pôr o pé? O peixe vai comer seu pé O peixe vai fazer É O peixe faz assim, ó Ó, o peixe Por isso que não pode pôr o pé Tá bom? Ai, que gostoso Olha isso Que lindo, cara Nossa, que delícia Ai, sério Nossa, que gostoso Cuidado aí Gostoso, né? Eu tô sentindo que minha bunda molhou Porque choveu Tô até vendo a situação depois que eu sair daqui Laira, e pra gente subir? Te vira Eu não pensei nisso Vamos tentar lá subir agora? Vai, vamos Ixi, Maria Tchau Tchau, gente, ó Beijão pra vocês Pancada Tchau, tchau Uh Uh Tchau Até o próximo vídeo Se inscrevam muito Senão, vocês não vão ver A irmã queria tanto Um abraço A irmã queria um abraço Dá um abraço na irmã Não A irmã quer um abraço Não 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 quer dar um abraço na irmã Dá um abraço na irmã A irmã tá brava, então Eu não quero mais A irmã tá feliz agora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto